No próximo sábado, dia 23, a igreja vai celebrar São Padre Pio. Hoje, na comunidade Canção Nova, aconteceu o segundo encontro nacional do Movimento dos Filhos Espirituais de Padre Pio. Após uma viagem de quase seis horas até a Canção Nova, a missionária da comunidade Padre Pio, Filhos da Misericórdia, só era capaz de sentir entusiasmo. Nós tivemos toda uma programação para podermos estar aqui. Viemos com um ônibus cheio, cheio de bênção, cheio de graça. De Angra dos Reis, Josiane e Francisco se aprofundaram na devoção ao Padre Pio durante a pandemia, experiência única vivenciada na Canção Nova. Aí começou toda a devoção, sim, o movimento, a gente fazia trabalho juntos e foi algo assim que nunca mais nós deixamos. Surgiu, na verdade, no coração da igreja para reunir todos os filhos, todos os devotos de Padre Pio em oração, nesta mesma comunhão. O encontro nacional teve como tema São Padre Pio, Servo da Misericórdia. Todas as atividades aconteceram aqui na Canção Nova durante a quinta-feira de adoração, onde os peregrinos puderam venerar a relíquia de primeiro grau do santo. Muito forte você olhar a relíquia de Padre Pio. Saber que é dele, que é o sangue dele, é emocionante falar. O Monsenhor Jonas sempre teve um carinho muito especial para o Padre Pio. Então, para nós, um presente também, estar aqui juntos. Olhares de fé direcionados à relíquia de Padre Pio, um sacerdote que sempre teve um olhar fixo na Eucaristia e que ficou conhecido pelo cuidado com as pessoas. Hoje, seus filhos espirituais continuam sob o olhar do santo. O Padre Pio tinha muito isso, essa paternidade de encontrar a pessoa e adotar como filho espiritual. Então, é muita alegria chegar ao encontro nacional e levar essa história, legado e vida de um grande santo da nossa Igreja Católica. Na vida dos filhos espirituais, deve ter muito forte este vínculo, este desejo de servir a Deus e ao próximo na admissão da caridade.